O jiu-jitsu dá esse poder pra vocês, é só vocês fazerem uma relação com aquilo que acontece todo dia no tatame, com a vida nossa. Quando tá passando uma dificuldade lá fora, quando tiver sendo esmagado, quando tiver sendo apertado, não ver saída, lembra que no jiu-jitsu é assim também, pô. Às vezes eu tô treinando com o cara, o cara é mais forte, é mais pesado, é mais técnico, ele tá me amassando, ele tá me esmagando, eu não posso parar. Eu preciso decidir o que eu vou fazer com aquela situação. E essa decisão é sempre a não-desistência. Posso perder? Claro que eu posso perder. A vida não é feita só de vitórias. Então, essa aventura, né, a vida, essa loucura, o angústia, pá, dói, tô bem, tô mal, tô mal. Isso é legal, pô. A gente tem que enfrentar isso no frente, pô. E cada um de vocês aqui tem que deixar que enfrentar isso no frente.